O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a empresários e as dirigentes da Petrobras presos em maio deste ano, durante a 40ª fase da Operação Lava Jato. Vamos ver outras informações com a repórter Samanta Pessanha. A defesa dos empresários Marivaldo Scalfone e Paulo Roberto Fernandes alega que a medida prisional é desnecessária e que outros réus em situação mais grave não estão presos. Mas a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, decidiu que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão dos acusados. A magistrada destacou que, ao negar o habeas corpus dos réus, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região apontou que, com a quebra de sigilo bancário e fiscal, foi identificada uma grande movimentação de valores em uma das empresas dos acusados. De acordo com as investigações, essa firma foi criada com o propósito de arrecadar vantagem indevida de empresas fornecedoras da Petrobras. A ministra ainda ressaltou que os esquemas de propina continuaram por mais de dois anos após o início da Operação Lava Jato e que a prisão foi feita para interromper a prática. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela 5ª Turma do STJ.